Olá meu pai Hoje vamos jogar um novo jogo que a gente nunca jogou aqui no canal de game Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal e então... Vamos aqui o pai! Bem eu não sei o que tem que fazer Eu acho que a gente tem aqui manos e... Ui! O que a gente tem que fazer aqui nesse jogo, gente? Escagem do ciano! O quê? Escagem do ciano! Escagem do ciano! É pra fazer o quê? Não sei! Ah, é pra botar a cara dele no triângulo, é? É! Calma! Calma, meu filho! Calma que eu consigo! Gente, eu consegui! É fácil! Mentira, passei uma hora! Agora é a vez de piruleta! Vocês entenderam o jogo, pessoal? É só... É pra tu botar a cara dele... Não, não pode! A cara dele... Nossa! Mas também... Ih, morre, meu amor! Ele morre, gente! Claro! Joga direito, Sara! Tu sabe que eu posso esticar muito, né? Vai, menina! Joga! Tu tá vendo que se tu esticar demais ele fica vermelho, não? Tá vendo? Qual é o nome dele, hein, gente? Maracujá! Maracujá! Aí, aí! Vai, vai! Bota! Estica a perna dele pra ver! Vai! Bota a perna dele um pouco mais pra cima! Aê, Sara! Aê, Sara! É pra tu botar a cara dele aqui no meio, só que se esticar demais ele morre! Ele vai morrer! Ele vai morrer! Eu acho que essa alavanca, ó... Como é que abre ela? Vai! 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 Calma! Agora dá pra dar uma esticadinha boa agora! Não! Minha filha! É só com as mãos! Calma que ele morre! Aê! Agora é a vez do farofão! Vamos lá! Olha! Esse tá... Olha! Tem que ter cuidado! Olha! Por que assim? Não entendi! É pra botar... Bola dentro? É! Ah! Olha! Agora eu entendi! Ai, eu vou conseguir! Ai, eu vou... Desculpa! Não! Tá fácil, né? Será que tem alguma fase difícil, Eloá? Eu não sei! Olha! Tem que pegar a chave! Olha! Eita! Ficando difícil! Pega a chave! Pega a chave! Calma que ele tá ficando amarelo! Ele vai soltar um pouco! Olha! Ele tá feliz! Aê! Pirulita! Agora é a vez de Pirulitinho Games! Vai, Eloá! É tua vez! Cuidado com essa cena! Eloá! Você morreu! Vou morrer! Vai, calma! Bota a mãozinha mais aqui! Vai levantando a perninha! Bota a perna do lado de cá! Cuidado, Eloá! Bota desse lado! Isso! Vai, vai! Levanta a perna! Não! O que você tá botando dele? Ele vai morrer desse jeito! Bota do lado de cá, menina! Bota o pé aqui! Uh! Bota outro pé logo! Ai! Bota outra mão! Gente! É longo! Olha só! Tem que ligar aí! Aperta! Isso! Morreu! Morreu! É minha vez! Vamos lá! Gente! Esse jogo... Esse jogo aqui tá de carroca ou comigo! Tem que ser ligeiro antes que apareça outra porra! Ui! Tá muito esticado! Ui! Eu vou morrer! Vai, vai, Farofa! Antes que apareça outra, Farofa! É, Farofa! É, Farofa! Pelo amor de Deus! Uh! Consegui! O checkpoint! Vai! Última roda era o pirulito! Vai! Vamos mostrar o pirulito? Pirulito que bateu! Vovô! Eu quero um pirulito! Não! Vovô! Eu vou dar um grito! Não dê um grito que eu te dou um pirulito! Não! Vovô! Que é um pirulito! O pirulito é um doce no palito! Vovô! Vamos gravir! Ai, que calor aqui! Vai, vai, vai pra aí! É rápido! Au! O que é? Tá muito esticado, amigo! Tô com cuidado! É uma mod! Agora vai! Aranha! Ai, recolha! Isso! Vai, vai, vai! Gira! Cuidado pra mexer! Olha o braço dele! Olha o pirulito! Doutor! Eu quero um pirulito! O pirulito é melhor do que palito! Nada a ver! Não, nada a ver! Pessoal, pessoal! Tá ruim aí, hein? Esse foi o vídeo de hoje! Vovô! Tá aqui! Vovô! Vê um like! 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 E se inscreve no canal! Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Tchau! Vê um like! 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 Vê um like!